No Vale do Arço, a Polícia Militar teve que terminar um evento realizando apreensões e prisões em Patinga. Entre as apreensões, mais de 20 motocicletas foram retiradas. Mas por onde que, Gisele? O que aconteceu aí? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Um evento que acontecia ali no Parque Ipanema, um evento que é conhecido por demonstrações de acrobacias com veículos de duas rodas, né, motocicletas. Então não acabou muito bem ali pras pessoas que estavam participando, não. 22 motos que estavam em situação irregular em relação às leis de trânsito foram apreendidas. Um homem também, ele acabou sendo conduzido para a delegacia de polícia civil por estar dirigindo sem habilitação. E também um adolescente de 17 anos que foi também conduzido pra delegacia com uma porção de maconha. A polícia realizava ali uma operação no sentido de coibir crimes justamente de infrações de trânsito. E vários veículos que participavam deste evento no Parque Ipanema foram fiscalizados. Então resultando aí na remoção de 22 motocicletas ao pátio credenciado do Detran por uma série de irregularidades. Além disso, como eu já disse, né, um homem ele foi conduzido por dirigir sem a carteira de habilitação. E este adolescente também que ele estava ali de sua posse uma porção de maconha. Volto com você, Nico. É, o evento se estiver fora da determinação legal, né, Gisele, das autoridades, aí não tem como acontecer, né? É, o pessoal tem que fundar um clube específico pra isso, legalizar, arrumar um espaço público onde a segurança seja sempre respeitada. Todo mundo tem direito de invertir, mas não a margem da lei. A margem da lei dá esse problema aí, ó. A apreensão, a moto, a medida administrativa é isso, né, costuma ter até recolhimento de CNH, a moto é levada pra guincho, tem despesa de diária, despesa de guincho. Sem contar que se estiver devendo aí tem que pagar tudo de uma vezada só, né? É. Obrigado a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.